O gigantesco incêndio Dixie já é o segundo maior da história da Califórnia e deve durar pelo menos 10 dias, causando a fuga de milhares de pessoas. O fogo já queimou mais de 198 mil hectares. A Grécia e a Turquia também sofrem com a onda de incêndios catastróficos há 12 dias. Embora a maioria dos incêndios esteja sob controle na Turquia, o incêndio na ilha de Elbeia continua sendo o mais preocupante na Grécia.